Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Mais uma vez um aterro do Flamengo para correr a minha última prova no aterro no ano. Hoje vou correr os 10K no circuito das estações verão. Prova que lá em 2013 foi minha primeira prova de 10K, olha que coincidência bacana. Esse ano foi cheio de coincidências, né? Correndo de novo na fio, as estações que foram as provas que eu comecei a correr. Promete ser uma prova muito bacana, tem muita, muita gente, isso que é muito bom. Gosto de prova cheia porque incentiva a galera a correr. E vamos ver o que vai dar. Sol vai sair. Sol vai sair. Ontem choveu, hoje vai ser aquele calor. Trude solar é de suma importância, vai beber bastante água, mas vamos ver que bicho que vai dar, beleza? Mas calma aí. Vamos ver a entrega do kit ontem lá no Espaço Sul América, na Cidade Nova. E já já a gente volta com tudo que vai acontecer, tanto 5K quanto 10K, no circuito das estações verão, beleza? Tá valendo mais um programa com a metragem. Bora lá! Tá valendo mais um programa. E aí, corredor, a expectativa para correr os 10K ou 5K hoje? Eu vou de 5K hoje. Ué, mas que moleza é essa? Não, é porque é dezembro, muito calor, até que hoje tá fresco, né? Mas eu fiquei meio assim, eu vou de 5K hoje porque tem São Silvestre ainda. Final de ano também, dá uma segurada. É, isso aí. E o ano que vem? Ano que vem, todas as meias daqui do Rio, se tudo der certo. Bora largar mais um circuito das estações verão! 10K, meu amigo. Vambora, hein? E tá calor! Vai pra caminhada, significa o quê? E já pode começar a correr, né? Afinal de contas, vem pra correr, então vambora! Vamos lá, garotinho! Vamos lá! Vamos lá, vamos correr e vamos correr, pessoal! Tá bolinha! Partido aqui, agora, divido os dois percursos. A era do 5K vai entrar à direita. Nós que vamos para os 10, vamos seguir até Botafogo. E aí, meu amigo, o sol já tá mostrando a sua cara. Pensa num lugar quente. 10K, a esquerda! Já que ela falou, vamos lá, né? Vou jogar na cara esse menino. Olha a água, olha a água, tá muito quente. Hidratar, molhar a cabeça, beber água. Importante. É ou não é, corredor? Claro, sempre importante. Tá bem quente aqui hoje. Sol saiu, meu amigo. Olha aí o que você tá vendo aí. Eu não tô vendo sol não, mas... Tá puxado, hein? Importantíssimo! Estamos chegando aqui, final da enseada. Vamos fazer o retorno dos 10, quase aí, esses quilômetros. 5 anos, na verdade. E do túnel pra frente. Pra quem não conhece o Rio, já cai Copacabana. Então vamos voltar, sentido Monumento às Pracinhas, lá no início do apio. Aqui, ó. Pra quem vai correr a maratona do Rio, vai fazer o contrário, vai vindo ali, ó. Aquele túnel ali. A galera vai lembrar muito dele. Quem já correu a maratona, inclusive, são os quilômetros finais. Beleza? Vamos girar aqui, então. E aí... Até o final. O túnel tá ali atrás, ó. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Pô, mas que caminhada é essa aí? Vamos correr, ué. Tá a dureza, mano. Pô. Esse sol me mata. Esse sol pegou, né? É, acaba com a gente. E o filtro solar, passou? Oi? E o filtro solar? Esqueceu ou passou? Não, passei. Importante passar o filtro solar, não pode esquecer. É isso. Valeu. Não só no verão. Aqui no Rio, o ano inteiro. É, dá. Beleza? É, dá. Boa prova. Valeu, obrigadão. Não se quente o filtro solar, hein? Nesse calor, então... É no vídeo. E isso, viu? Como é que funciona? Não é só na foto. Também é no vídeo. Viu? A câmera começa a correr. É um milagre. Isso é um milagre, tá vendo? Milagre da tecnologia. Tava caminhando por quê? Cansou? Sentiu o calor? Calor. Muito calor. Muito calor. É, hoje tá pegando mesmo. Não tem jeito. Mas agora, ó. Só faltam quatro. E agora? Eu tô aqui do lado dela pra ajudar, dar essa força. E ela tá me expulsando. Falei, não, vambora. Reduz o ritmo. Isso aí. Não para e vai. É muito importante estar isso aí, ó. Isso aí. A parceria do lado. É um minutinho. Vou falar de novo. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Vou falar de novo. A corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. São concorrentes e estão juntos. É um chatão. Quem tinha que ganhar, já ganhou. Se ela ajudar a colega, todo mundo vai chegar junto. A medalha é a mesma. E as fotinhos vão aparecer junto também, né? É, não é? Então respira e não para. Beleza? Beleza. Valeu. Espira lá no final, hein? Beleza. Tchau. Vou confidenciar com vocês aqui uma coisa. Muita felicidade. Vocês assistiram o vídeo da série Delta, lá atrás, do 5K? Então, eu tenho uma seguidora do canal que ganhou o esporteio. Tentei correr com ela, não consegui. E eu estou passando aqui, passeando pelos 10K e alguém me grita. Passando pelos 10K. E não corria 10K, não. Isso aqui já é a evolução dela. Muito feliz que estiver correndo 10K, tá? Está dura, a gente está treinando, está aumentando. Não, fácil nunca é. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas... Já está pensando no ano que vem, fazer a meia. Fazer a meia. Isso aí. Evoluir sempre. Com certeza. Está vendo? Valeu, pessoal. Por isso que eu falo. Não preocupa, não. Ela correu 5K lá atrás. Pô, beleza. Vai progredindo. Já já você chega no 10K, no 21K, no 42K. Todo mundo consegue. Por que você não consegue? Olha a respiração aqui, ó. Nós corremos juntos, tem o quê? Tem 4 meses, 5 meses? Não tem estudo, né? Tem ele de unha, de unha de 3K. Olha aí. Olha a evolução. Só treinar que dá, beleza? Foca que vai. Agora eu vou tentar acompanhar ela no 10K também. Está difícil. Vamos lá. Pensa num lugar que está valendo dinheiro na prova. É isso aqui, ó. Sombra. Está valendo dinheiro. E aí? Para quem conhece o aterro e quem não conhece, essa vista chata, mais uma vez, nos nossos vídeos, ó. Dá só uma olhadinha. Vale a foto. Vale o vídeo, ó. Num dia de sol, meu amigo. É foto para colocar na parede de casa. Vale a foto. E aí, nós estamos próximo ao KM7. Prova com bastante ponto de água. Uma prova cheia. Para mim, eu adorei a prova cheia. Nós fomos aí, mais ou menos, 11 mil inscritos. Tanto no 5 quanto no 10. Mas, muita gente começando a correr hoje, isso me deixa muito feliz. Espero que a pessoa que começou a correr hoje continue, não só o Projeto Verão, né, que eu já cansei de falar isso. Projeto para a vida inteira continuar a correr, que é muito bom. E essa prova, em especial, foi a minha primeira prova de 10K. Lá, em 2013, o ciclo de estações verão, foi o início da minha evolução. Antes dela, eu corri inverno e primavera, 5K. Aí eu falei, não, a partir de agora, já consigo evoluir. E aí, em 2014, eu evoluí do 10 para a meia, e em 2015, eu fiz a minha primeira maratona. Então, assim, pensa nessa evolução, pensa no médio e longo prazo. Não se preocupe em fazer, eu quero fazer de cara a 10. Não, treina. Treina que dá. Hoje não está um dia muito fácil. Ontem choveu. Hoje a previsão, talvez, era de chuva. Pegou muita gente de surpresa. Mas isso é Rio de Janeiro. Muito quente. Não pode dar mole. Não pode estudar do fio do solar. Não pode estudar de hidratação. Não pode. E é uma prova de final de ano. Então, tem muita gente aqui. Afim de conhecer a corrida, começar a correr. Então, parabéns para você que está assistindo esse vídeo. E está começando a correr hoje. Continue. Estou correndo mais uma prova no aterro, né? Recomponho os vídeos do canal. Já está careca de saber o que tem a ver. Mas é um percurso importante. É um percurso fácil para a cidade. Pensa no nível do organizador, que consegue fechar duas pistas. Numa baixa central. E aí, não atrapalha o fluxo de trânsito. Você consegue chegar de metrô. Então, antes da galera reclamar aí. Ah, de novo no aterro. Pensa no trauma que é para a cidade. Você fechar, por exemplo. Como é feito na maratona na meia do rio. Que fecha a zona sul inteira. Cara. Pensa no lado da pessoa que não está correndo. Que vive o dia a dia da cidade. O cara quer matar, gente. Esses corredores aí. Então, o aterro é o melhor lugar para correr. Tanto para o corredor, que não tem dor de cabeça. Quanto para a organização, para a cidade. Todo mundo ganha. Essa é a última prova do canal. Aqui. A penúltima prova de rua. Essa semana eu ainda vou fazer a corrida virtual. Se quem não viu no canal, vou colocar o vídeo aí. Vou fazer, claro. Tem que fazer. Ganhar a medalha não é à toa. Tem que conquistar a medalha. Então, acompanha quem não viu o vídeo. Como é que funciona a corrida virtual. Vou colocar o card aqui em cima. E no dia 17. A minha última prova do ano. Primeira prova de obstáculo. Vou correr a Bravos pela primeira vez. Estou ansioso para poder fazer a prova. Não sei como é que vai ser. Para gravar e participar. Então, vai correr a Bravos também? Deixa no comentário para a gente poder se encontrar lá. Fazer aquela bagunça, beleza? Aproveitando também a última prova de rua. Aqui no aterro. Para fazer o último teste. No Fila Caneracer 3 NIT. Eu corri na última prova com meu irmão. À noite. Hoje estou correndo de dia. No sol. Para testar bem. Tenho feito treinos de tiro. O próximo vídeo que vai no canal aí, em breve. O teste que eu fiz ontem na Equipe Fox. Aliás, Vini. Abração, ó. Viseirinha nova até que enfim, né? Obrigadão pela viseira. Foi com o Caneracer 3. Tênis levíssimo. Para fazer o melhor tempo da vida. Em breve sai o vídeo de review dele. E o veredito final. Beleza? Estamos chegando nos metros finais. Já diminuiu um pouco o sol. Então há uma nuvem aqui, graças a Deus. E vamos chegar. O que é a fome de corrida? O cara está lesionado. Chateado. Com vontade de cantar uma triste canção. Aqui, ó. A gente vem, né? Está aqui. Apoia o amigo. Quem lembra da Golden Run que eu gravei na Laranjinha? Ele estava correndo? Não. Hoje, ó. Está sentindo o gostinho de ficar na Laranjinha. Quem está de câmera de bicicleta, ó. Alô, Itaú. Patrocina a gente aí, ó. Mais uma vez, hein. Boa, não é não? A Laranjinha quebra o galho. Quebra o galho. Mas, ó. Tem umas bikes bem ruins aí. Vamos trocar, hein. Nem fala. Vamos trocar. Nem fala. Vamos nos metros finais. Vamos começar. Mandar os abraços, né. Mandar um abraço para TomTom. Quem quiser comprar um relógio ou produto da TomTom. Nós temos o cupom de desconto. 10%. Vou deixar o link aqui embaixo. Entra no site. Joga o código lá. Não é sorteio. Na hora. 10% de desconto. Pá. Beleza? Nosso relógio aqui, ó. TomTom Adventure. Ele tem o Runner 3. Spark. Chegando no final do ano. Natal. Você merece ganhar um relógio, cara. Evoluir sua corrida. Sair do celular. Celular molha. Preocupa com chuva. Trava. Passa um relógio, ó. Você está correndo. Você pum. Olhou. Acabou. Marca treino de tiro. Intervalado. É muito bom. Beleza? Está vendo o nosso óculos bonitinho aqui, ó. Aí, ó. Agradecer a Suncold. Também temos desconto da Suncold. Vou botar o link aqui embaixo. Tem desconto. Entra no site para tirar um pouco a cara de óculos de corrida. Óculos que servem para tudo. Verãozão chegando. Eu vou até usar direto os óculos. confortável. Confortável. Eu tinha um pouco de receio com o modelo. Eu achava que ia ficar ruim. Eu ia ficar muito claro, mas não. Surpreendeu demais. Então, entra no site da Suncold aí. Escolha o seu modelo. Aplica o link e pá. Vai descer a fila pelo tênis. Mais uma vez. Mais um modelo testado da fila. Muito bom modelo. Em breve sai o vídeo de review dele. Para fechar. parceria da 2ativo.com Mais uma prova que a gente participou deles. Em breve. A última que não vai participar deles. Que é a Bravos. Ano que vem já tem prova. Você quer começar a correr. Esse circuito já tem datas marcadas para o ano inteiro. Tem no Brasil inteiro. Então, você quer evoluir. Também é uma boa pedida. O circuito das estações. Vou arriscar aqui um número, hein. 90% dos corredores Pelo menos aqui Começaram a correr Em alguma prova das estações. Posso estar enganado, hein. Pode ser mais. Uma provinha Bacana. Bem organizada. Vale a pena. Agradecer a equipe Fox. Vini. Aí, ó. Finalmente a viseirinha. Pô. Os treinos estão dando resultado. O Vini vai aparecer mais vezes A partir de agora. Já pensando nos vídeos da maratona Ano que vem no desafio. Então, Acompanha aí no canal Tudo o que vai acontecer. Beleza? E agradecer a você, cara. Você. Nós batemos Recentemente 7 mil inscritos no canal Graças a você. Muito obrigado. E não pode deixar de agradecer. Aí, ó. Mantor. Quem quiser comprar a nossa camisa Manda um e-mail pra gente. Tá aparecendo aqui embaixo. Progkilometragem.com Tem a preta, tem a verde Feminina, masculina Pequeno, médio, grande Vamos aí ajudar a gente Acompanha a nossa camiseta E ir espalhando a marca Pro Brasil inteiro Beleza? Mandados os abraços Vamos agora focar em chegar Olha lá, ó Ela tá rindo à toa Já falei com ela Bota a música Concentra pra chegar E vamos Vamos espintar com ela então Vamos lá, ó Ó Aumenta a passada Aí, ó Chegou Chegou Parabéns Muito obrigado Viu? Viu a linha de chegada, filho? A reporta tá morto Você vai querer a sprint Pós-prova Aguinha gelada A exemplo da Sou carioca Aí, ó Uma boa engenharia pra você Que quer Baixa temperatura do corpo, ó Tá vendo aí? Gelinho, meu amigo Tá muito quente Agora vem a pior parte da prova Acho que é onde as As provas da artigo É um ponto negativo Pessoal, vamos dar aí, ó É a única prova No ano Que a organização Que tem o chip Retornável Tem que abaixar agora E tirar o chip Pra entregar Pra pegar a medalha Eu, quem acompanha no canal Vou mostrar de novo, ó O esquema que eu faço Com o arame de pão Pra ficar mais fácil De tirar o chip, né? Mas quem vem Amarrado o tema Tem que abaixar E tirar o chip Dá uma sacada Ah, você amava Fácil, viu? Vou fazer um vídeo Explicando como colocar o chip E vou dar essa dica de novo Beleza? Quem tá com o tênis amarrado Tem que desamarrar o tênis, ó Olha lá Ruim, né? Pensa se você correr uma meia maratona E tem que abaixar Pra tirar o chip É foda Vamos lá Vamos entregar o chip E pegar a medalha Bem geladinho Isotônico Parabéns Muita prova Que não tem isotônico Pós-prova Hoje tá foda Precisando mesmo E aí, frutinha, ó Aquele pós-prova bacana Olha ela aí Circuito das estações Verão E aí, corredora Estreou nos 10 Se acompanhei até o final Como é que foi a prova? Muito bom O meio estava muito cheio Mas encontrei o Silvio Deu um up Viemos juntos até o final Foi muito bom Tá quente Mas vai hidratando sempre ao longo caminho Deu pra fechar Primeiro 10k de muitos De muitos É isso aí Eu vou continuar evoluindo Pro ano que vem tem mais Com certeza Parabéns pela prova E vambora Valeu Doído Doído, mas consegui Graças a Deus Vale a pena, né? Vale a pena ficar em casa pra quê? Com esse solzão Eu vou pegar uma praia Dia é lindo Vamos pra praia Levar as crianças Que estão ali esperando a gente Descansar um pouquinho Semana tá aí Treinar Subida do Cristo Isso aí Parabéns Obrigada Parabéns pra nós Pensa numa coincidência 2014, 2003 Eu tava na equipe Fox Quem tava comigo na equipe Fox? Claudinha E aí? Que coincidência? Coincidência boa, né? Correu 10k hoje de novo Corri bem pra caramba Só que não 59 minutos Mas muito orgulhado Do meu filhão aqui Que estreia hoje? Primeira corrida de 10km 50 aí? 52 52 Meu namorado Primeira corrida também 10, 10, 10 10 não 5 32 5km Quanto? Qual o tempo, amor? Quase 32 32 Tá bem, né? Pra esse sol que deu hoje Tá bem Na Itália não tem esse sol não Não, né? É por isso Ó, hoje tá fresco, hein? Só piora Só piora Tem mesmo a piorar Parabéns que continuem correndo E até a próxima Olá Valeu E aí meninas? Encontrei vocês no meio da prova Tava lá segurando o ritmo E completou a prova Tô vendo a medalha Como é que foi? Foi ótimo Super tranquilo, né Camila? Foi tranquilo? Foi um calor Um sol pra cada um Mas foi Minha trigésima medalha Meu presente de aniversário adiantado Tá valendo Essa garota é guerreira O tempo não foi Não foi nem de longe Meu melhor tempo Mas valeu a pena Saiu de casa pra correr? Correu Ganhou a medalha? O tempo depois você corre atrás O negócio é correr Parabéns e parabéns pro aniversário Obrigada Vamos que vamos E até a próxima Vamos que vamos O cara tá treinando Pra fazer uma prova Violentíssima ano que vem E me mostra que correu 5K em 22.02 Feliz pra caramba Na verdade não é o tempo Na verdade eu queria Sentir que eu tava 100% Então pra mim foi Um ano difícil E aí graças a Deus Fechei o ano coroando Com um tempo bom Cheguei bem Tô 100% E no ano que vem Só focar na isso Logo em distância Quem quiser acompanhar Essa criança E nessa evolução Que vai ser pesadíssima O ano que vem 100K é o cruz É o cruz Não é pra todo mundo não Meu amigo É difícil Tem que começar a partir de agora Já começou Um ano de treinamento A prova é dia 8 de dezembro Então foco total Estilo corrida no Instagram Acompanha desde o zero até o final Vamos acompanhar sempre Eitado contigo Firme forte Tamo junto sempre Parabéns Valeu Obrigadão A gente vai passando E aí vê um cara Com uma cestinha na mão Com um troféu escondido Terceiro lugar Segundo lugar Como é que foi? Segundo lugar No 5K? 5K Aí só pra poder humilhar Qual foi o seu tempo? Não, humilhação louca É 16 minutos e 5 minutos 16 minutos O que você faz em 16 minutos Meu amigo? Pensa aí Ele correu 5 km Nesse sol A prova foi tranquila O nível foi puxado Como é que foi? Foi puxado mas É Num dia bom Com um nublado Com um tempo favorável A gente corre 15 Abaixo de 15 14 em alto Mas hoje tava sol Bastante sol Aí o 16zinho Foi puxado mas Mas era sol pra todo mundo também Pelo menos era isso Sim Mas todo mundo sofreu Mas o tempo não é tão bom Com o quanto a gente tem E faz um dia bom Um dia nublado Sem esse sol Parabéns Muito obrigado Quando eu crescer Eu quero fazer pelo menos em 20 Só treinar Treinar e treinar Até a próxima Valeu Valeu Bem pessoal Tá aí né Ó Mais uma medalha Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá querendo correr Hoje tinha muita gente estreando Gente evoluindo na corrida Como vocês viram aí Corriu com a Mariana Correu lá A série Delta Um tempo atrás com a gente Um 5K Hoje correu 10 Bastante gente Na prova Gosto disso Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Inspirar aquela pessoa Que de repente você quer Pô vamos correr Mostra esse vídeo pra ela Mas aqui dá pra todo mundo correr Acompanha o programa das mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem Vai ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra colocar a sua foto No nosso mural de fotos E não se esquece De marcar o sininho De notificação Porque a gente solta Os vídeos Na segunda-feira 19h30 Mas também tem vídeo Esporádico Durante a semana Então você não perder conteúdo Não perder nada Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu